Diaswald de Andrade, a herança mais forte, são duas frases que eu acho, inclusive que são as frases determinadoras da organização do nosso grupo. É pela unificação de todas as revoltas de uma direção só, pela contribuição milionária de todos os erros. Isto é, é uma salada antropofásica, é uma mistura de todos os erros desse país que recebeu, recebeu demais e filtrou muito mal o pensamento, mas enfim, a contribuição de tudo para uma grande síntese transformadora. Ó criadores das elevações artificiais do destino, eu vos maldigo, a felicidade do homem é uma felicidade guerreira. E viva rapaziada, o gênio é uma grande besteira. Eu maldigo! A felicidade de uma, a felicidade de um, 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 a felicidade de um. A felicidade de um, 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 a felicidade de um